E aí E aí E aí E boa E aí E aí E aí Como consegue ver esta é a nova série Que eu tava a dizer de Mob creeps e weirdos como vê temos ali Aqueles gás E Aquele gás e Aquele ao fundo e aquele dragão E pronto Temos basicamente montes de mobs Diferentes e Este texture pack é o Hair Summoner Se não me engano acho que é o Como é que era? Já não lembro bem Mas já está na descrição Vai estar na descrição Que são os links do Não só dos mods Que eu estou a utilizar aqui agora É o Optifine O Unbelievable Shaders E ainda O More creeps and weirdos Acho que é isso Acho que são só estes 3 Mas já Este vídeo vai ser O normal como fazia antigamente 15 minutos Dependendo se vocês gostarem da série Que tal agora fazemos aqui uma casinha Que é que acham? Bora lá fazer aqui uma casinha Aqui mesmo no meio A dizer olá toda a gente Mas como eu gosto por acaso eu gosto muito deste Deste texture pack É É muito fixe Eu já tinha jogado com ele Mas Não muito Assim Não utilizava muito Gostava Pronto Mas pronto E agora vamos ter que ir buscar mais uma Olá Olá G Este gajo quando se mata Quando Se eu me matar ele tem uma probabilidade De me Dar qualquer coisa conhecida como gay Como gold, golden apples Glass, grass Todas as cenas Todas as cenas Que ela é um gay E agora Acho que as duas faltes Que que acham? Pois Se tiverem muita odd Desculpa Estes mod Pois eu não tenho um novo AI Ou seja Se tiverem pelo outro lado Eles não vão Não vão fazer como os mobs normais Não vão tipo dar a volta para Coisa não Vem por logo Vem por logo por aqui Tipo As Coisas caem ali Meu Sério Morro Finalmente Não dá nada Palhaço Pô Estamos numa boa seed Aqui é uma espécie de planes Que é fixe Eu gosto de planes Uh Até já Já vou poder fazer aqui um achievement Oi Temos aqui E agora Pai Estão Estão Queridos estes gajos Ok Temos ali um Talos Estes 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 Eu não faria isso se eu fosse você. Eu não consigo... Ah, que não estou a rir. Yeeey! Koke! Oh, galera. Bem, já estamos muito a cair. Vamos lá acabar aqui a nossa casa. Vamos aqui buscar mais esta Koke! A trabalhar enquanto se compre. O que é que quero? Uou, mas já estou um bocadinho mal em vida. Mas pronto. Ah... Get away! Eu vou só tentar beber aqui airpods e wheat e isso tudo. Que é para começar com os guinea pigs. Então vou entrar ali. Ah, e estes trovões é por causa daquela torre ali ao fundo. Que é de um evil genius ou... Pronto. Estava logo no inicio do episódio que eu fiz do meu gajo. E eles podem... Assim... Formar assim e vou... Ficar assim e fazer não sei quantas torres. E spawnar mobs tipo... Que são mesmo... Ops. Por isso não vamos... Não vamos... Não vamos... Preocupar-nos com eles. Pelo menos por agora que ainda é bom. Mas já. Vamos buscar aqui um bocadinho de stone. A ungestone. Hoje vamos começar a plantar... Ah... A plantar seeds e fazer essa casa toda. E agora a part... Isso mesmo. Ops. 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 Agora esta em moody. Não... Tem bright. Isto é escuro. Tens ali mais iron e tens aqui com o nice. Estou espetando a não ver aqui mobs. Acho que isto é um camelo. Acho que já tinha ouvido isto e acho que era um camelo. Ah não... Um cavalo. Pronto. Pô... Isto está meio muito escuro. Peço-vos desculpa por estar aqui tão escuro. Vamos melhorar esta situação. E... Pronto já conseguem ver. E eu não tenho o que pique. Mas já! Feito só, temos esta ray gun logo ao início. Quando montámos um flowy, acho que era assim que os ganchamos. Mas temos vários achievements, eu já andei a brincar com eles. Por exemplo, já tenho aqui isto, este, este, já tenho aqui mais alguns para baixo, já tenho aqui guinea pigs, temos aqui vários achievements, depois vamos, se vocês quiserem, vamos corrê-los todos, tentar obtê-los todos, agora vou só aqui minar um bocadinho de call. Estás já, não precisamos muito mais, o que eu queria fazer era uma pequena para obter aquele iron, e por acaso temos aqui uma crafting table. Em relação aos mods, em relação ao server aliás, eu não vou poder, nós não vamos poder fazer já o server, porque ainda falta o red power, e por isso o red power, como vocês sabem, o red power é o que origina aquelas gems, como emerald e isto tudo, e por isso nós não vamos fazer, se nós fizermos já uma geração de um mundo, eles não vão aparecer no mundo, porque já está generado, sem aquele mod por isso, nós vamos esperar, nem que seja um com alguns bugs, porque ainda há muitos bugs, por exemplo, o direwolf, que eles estão agora a fazer server para testar isto tudo, eles estavam no server, e fizeram uma project table, que é basicamente uma automatic crafting table, mas tem um inventário, e basicamente todos não conseguiram fazer um plano, que depois pode-se fazer planos para várias coisas, pode-se gravar, tipo, mete-se a crafting, a recipe na project table, mete-se lá, mete-se lá, mete-se lá um plano, branco, e depois esse plano fica para uma pick, pronto, e foi daqui que eu saí, foi, foi, foi. Por isso, e depois, quando eles foram meter esse plano, o Minecraft cresceu, por isso, como veem ainda há muitos bugs, mas a LRAM está a trabalhar muito, arduamente, para conseguir pôr aquele server, e pôr aquele mod, assim, público, o mais rapidamente possível, mas, esqueci de me saber onde é que eu saí, ah, foi dali. Vou puxar aqui essas escadinhas, dirt, ok, e eu estou aqui, pronto, pronto, então já temos aqui, ah, é, precisamos de mais madeira, fufufu, ainda dá para fazer aqui, uma, não é isto que eu quero, um X, e dá para fazer aqui uma furnace, entretanto, uma siren, vai clicando, pam, pam, e pronto, vamos aqui buscar madeira, aquele, oh não, aqueles bebês são fortes, este gajo também, não, ok, mas estes gajos dão um ataque, porque é fixe, vamos aqui, vamos aqui ao fundo, buscar aqui um bocadinho de madeira, não há aqui ninguém, não é isto, ok, então vamos aqui, não há aqui um bocadinho, ah, pois é, eu nem cheguei abaixo um bocadinho o som, mas vou ouvindo, ah, mas já, eu peço já desculpa por, se o som está muito alto ou não, ah, vamos aqui, vamos aqui buscar um bocadinho mais madeira, quer ser preciso madeira, principalmente para acabar com o som, ah, é deste gajo aqui, não convém até call, este gajo, ou não, Ah, vai se louveway, ó, olha, e aaaaa, assim, jáicsi, ah, vamos aqui, ah, aliás, claro, diz aniversário, claro, terá numa língua a repetir, aniversário, querelin, 19万ʳ e a Nessta, porque é meio abrigado,chaino, e aqui pratique um bocadinho, Pelo menos por agora, é só não para acabar a casa, porque ainda nem meio, por menos, isso é um problema. Estamos assim à volta, vamos ter que guardar 6 para uma porta. Fazer andar, link aí. Olá, chames, tchau. Ok. Será que não esteja nenhum modo atrás de mim. Estamos ali. E agora, metemos assim. E agora fazemos aqui uma porta de gabinete. Aqui. Está bem feito, aliás. 9x9. É um 7x7. Uma versão reduzida do 9x9. Pronto, temos aqui uma porta. BAM! E, tchazam! Estamos aqui a nossa abramarcazinha. Com o Teto Dirt. Porque sim. E temos que guiar, é mais. Precisamos lá fazer aqui. Aqui algumas ferramentas melhores do que se estão... Ah, não temos 8 bolas. Vamos fazer aqui. Um... Uma... Chest. Uma sorte. Tão bonita. E vamos fazer aqui mais tochas. Mais. 5. Que vai dar um total de 20. Nice. E pronto. Isto! É o... More Creeps. Temos aqui o nosso cavalinho. Eles normalmente fazem sempre. Mas eu consegui ir pescá-lo. Mas como veem, temos aqui um deserto. E ali mais fluxos. E ali montes... Uh! Um creeper. Já não tem razão. Há um bocado. Temos aqui estes gajos que depois partem-se. Estes gajos... E pronto. Temos aqui estes vários mobs. E temos aqui o Sally. Que é movendo cenas. E já. Depois se quiserem, vamos explorando isto. Uh... Mas já... Espero que tenham gostado deste episódio. Wow! Nããããããããããããão! God dang it. Ai ai, é uma boa maneira de acabar um vídeo. Mas já, espero que tenham gostado deste episódio. Digam se querem que eu continuo com esta cena de mod. Um acabado, deixa eu cair, malhaço. I'm scared. I'm scared. Ok. Mas já, espero que tenham gostado deste episódio. Digam nos comments se querem que eu continuo ou não. Cá para eu saber se vale a pena continuar, basicamente. Mas já, espero que tenham gostado e... Tchau pessoal!